Fala galera, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou tentar tirar uma dúvida de vocês, que realmente foi a minha dúvida há um bom tempo, né? É o problema dessa alavanca aqui quando ela é presa no chassi da máquina, que ela não é tipo dessa máquina aqui, como vocês podem ver ali, quando eu vejo aquela contra porca ali, né? Então o vídeo de hoje era sobre isso. Então vamos lá, quem não é inscrito se inscreve no canal, né? Pra dar aquela força, deixa o joinha também se gostar. Se não gostar do vídeo, pode deixar o de like. E assim galera, não esquece de ativar o sininho ali, pra estar chegando o vídeo pra vocês, beleza? Pra não esquecer de assistir ele. Esse aqui é bem interessante, tá? Eu acho que vai ajudar bastante vocês. Foi minha dúvida por muito tempo. Então vamos lá, vou tentar tirar essa folga aqui da alavanca junto com vocês, tá? O processo tá aqui. Já tô com a pecinha de plástico ali cortada, depois eu vou explicar pra vocês onde é que ela vai ser usada. Então vamos começar, vamos lá. Primeiro passo é tirar essa alavanca aqui, né? Tiro essa alavanca aqui da máquina. Já vou fazer na W Mark, que é a minha máquina principal aqui de uso. Então já vai me ajudar no dia a dia. Quando for tirar essa alavanca, ela tem uma buchinha com a mola ali no outro lado, o que faz a pressão da catraca, né? Então tenta tirar ela ao contrário, pra vocês não perder nem a mola e nem a pecinha ali. Deixa eu passar aqui pra vocês. Essa pecinha ali. Essa pecinha pequenininha aqui dentro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa pecinha ela é solta, ela é pressionada numa molinha. Então se virar ela ao contrário, ela pode cair e o cara perder essa mola, eu dou estoque, né? Uma molinha de tamanho bem específico, assim, um pouquinho ruim de achar. Então deixa com cuidado aí. Segundo passo, galera. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Uma coisa bem simples, tá? Eu fiz com esse encarte aqui da lâmina, porque ela não tinha garrafa pet aqui na barbearia. Então eu fiz um recortezinho aqui, de plástico, né? E cortei uma pecinha de plástico desse tamanho aqui. Vocês podem ver, tá na ponta da pinça aqui, ó. É uma pecinha bem pequenininha. O que que vai acontecer? O ideal é um plásticozinho, quanto mais duro, melhor, né? O que que vocês vão fazer com esse plástico? Vocês vão botar ele aqui, ó, na abertura da furação ali da... Isso serve pra todas as máquinas, tá, galera? A máquina que realmente o parafuso seja fixo no chassi, né? Pega e bota essa pecinha aqui nesse furo ali. Um plásticozinho duro, assim, né? Vai atender bem legal. Então o que que acontece? Agora, se a rosca tiver espanada, o que que vai acontecer? O parafuso vai fazer a rosca nessa pecinha de plástico que vocês botaram ali. Ah, se daqui a seis meses, quatro meses ela espanar, tira essa peça de plástico e repõe pra outra peça. Então, esse problema ali de espanar, eu acho que não vai mais acontecer pra vocês, né? Pode até acontecer, mas é só drogar essa pecinha de novo ali. Vem aqui com a pinça, deixa ela no tamanhozinho que vocês consigam tirar, né? E vem e tira a pecinha de novo, ó. Entendeu? Depois o parafuso vai fazer uma rosquinha nessa peça aqui, ó. Então vai ficar bem firme a alavanca. Vamos fazer esse processo junto ali, vamos lá. Isso foi uma dúvida de um inscrito ontem que comentou comigo. Eu tava pra fazer esse vídeo já há algum tempo, né? Pra realmente tirar essa dúvida de vocês. E aqui assim, ó. Na hora que for botar, se fizer esse mesmo movimento aqui e não segurar a buchinha ali, vai cair a mola de novo. Então toma cuidado, né? Tenta encaixar nessa posição aqui pra ela não cair. Vira ao contrário ali. Vira ao contrário, bota ela na posição aqui da lâmina, né? Pra trabalhar. Segura ali com o dedo. Que é nessa posição. Nessa posição aqui. Dá pra ver aí. E vai apertando devagarzinho ali o parafuso da alavanca. Olha, ele já começa a ficar bem mais pesado, né? Porque tem aquela buchinha ali que foi posta ali, entendeu? Ó. Aperta, deixa ele... Não precisa roxar, né, galera? Pra não ficar muito pesado. Então vai apertando, vai apertando devagarzinho. Na hora que ele deu, ó. Deu um aperto legal. Ó, o meu já ficou muito pesado. Dá pra voltar um pouquinho. Ó. Um pouquinho mais justo. Porque assim, essa peça aqui, ela deixa essa parte do carrinho aqui da... Da lâmina. Ela deixa mais fixa. Se ela ficar muito frouxa, a lâmina começa a trabalhar nesse sentido aqui, ó. E a máquina começa a vibrar na tua mão. Sente ela vibrar. Pelo menos a W marca o cinto. Uma máquina com bastante potência, né? Então é uma solução bem fácil. Eu vi no YouTube. Eu não lembro o vídeo que eu vi, realmente. Eu quero que chegue mais pessoas, né? Porque eu sei que tem máquina da Uau que assina o chassi também. E esse vídeo pode estar ajudando vocês. Beleza? É uma coisa bem simples, né? Tem até muita gente que pode não comprar máquina com esse tipo de parafuso, né? Parafuso direto no chassi da máquina. E preferir esse aqui. Eu até um tempo, realmente, eu tinha essa opção, né? E depois que eu descobri esse processo aqui, que é um processo bem simples, realmente isso aí caiu por terra, né? Eu acho que não é tão interessante. Realmente pode continuar no chassi ali. Só fazer aquela substituição naquela buchinha de garrafa pet. Um plásticozinho um pouquinho mais duro. Que vai realmente estar atendendo vocês. Pode ver que o parafuso não gira. Enfim. A solução, galera, é bem prática, né? Bem simples. E pode estar ajudando vocês aí no dia a dia. Beleza? Então a dica de hoje era isso. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei para trás, não esquece de deixar no comentário ali, beleza? Um vídeo bem curtinho, só para ajudar vocês. Um abraço, valeu, até mais.